Fala galera do nosso canal, beleza? Nós estamos começando mais um vídeo aqui pra vocês Hoje com essa galerinha aqui, galera Que nós vamos fazer um vídeo sumindo Com o poder do Sharingan Fique com esse vídeo e bora Voltimos galera Agora com o primeiro, o clássico Todo mundo sumindo Em um, dois, três Não é que os caras subiam mesmo Cadê os caras? Cadê os caras? Sumiu mesmo, velho Eita porra Os caras sumiram mesmo, meu irmão Caralho